Bom dia gente, estamos aqui, Campo Largo, Paraná, vai sendo o palco do momento, está aqui a Dona Márcia. Salve pessoal! A gente só quer fazer esse vídeo aqui por duas razões especiais. Uma que a gente quer apresentar a réplica do Fênix para vocês, como está ficando, porque ela já está quase pronta. E a outra é falar um pouco sobre o ano do nosso canal e coisa e tal, o tempo que já passou, foram um ano já de canal. A gente quer agradecer algumas pessoas que estiveram com a ideia do começo. Tive que botar no caderno porque vocês sabem, é muita gente. Bom pessoal, em primeiro lugar o nosso amigo Jair, do Diário de Borda e o Caminhoneiro. Um grande abraço, um salve muito grande ao nosso amigo Jair. Eu vou ler o nome de algumas pessoas que estão com a gente desde o comecinho do acidente lá, tá bom gente? A Dona Regina Maria, ela é de Mossoró, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. O Ney Oliveira, o Hernandes Santiago, o Augusto Gabriel Freitas Marques, o Ivan Diário de um Mudanceiro, o Anderson Gnasi, o Ramon Santana, lá de Feira de Santana, o Edmilson da Silva Santos, o Marco Reitron, o Luciano Francisco Bela, o Alaí M. Figueiredo, o Tão Romarques, Cláudio Lenz. Vamos pra frente, o Alex Gonzaga, o Rodrigo Ferreira Lepre, o Marcial Leite, o Odair Mesquita, Rosa Helena Gonzalez Rochas, lá de na Venezuela, que mora em Maricá, no Rio de Janeiro, Hélio e o Seu Luiz, um salve bem grande pra vocês, o Leniso Molinari, o Henrique Deboni, meu sobrinho lá de Vacaria, ó, um grande abraço, Henrique, Luiz Torres, que é rea Magu, um joinha pra você, meu amigo, o Vanderson Gomes, meu amigo Urso, o Urção, lá do Blindado em Ação, é nós aí nos... no... 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 no canal, aí meu amigo Urção, o Papito 26, Milandro Barbosa, meu amigo Ronaldo Santos, da Generada Bahia, Nivaldo Cordeiro, Pedro Binotto, o Odair Mesquita, e vocês são pessoas que estão com a gente desde o comecinho do canal, gente, ó, lá de um ano e pouco atrás, aí, desde a época do acidente, que a gente quer lembrar dessas pessoas, que a gente... pra vocês saberem que a gente não esquece de vocês também, né? meu amigo Enio Nazaki, o Kel Estradeiro, grande Kel, força Kel, temos junto nessa aí, Kel. Então, né, pessoal, aí é o Augusto Cabral Freita Marques, aí, meu amigo Rodrigo Ferreira Lepre, o Edmilson da Silva Santos, Osnil Peixe Moreira, o Janderson Santos, QRA Madeiro 33, meu amigo Carlos R. Alves, seu São Camilo, Ipiranga, Fagner, Rio de Janeiro, RJ, o Elvio Bassani, Roberto Mário, Omer Cristiane, seu Roberto, lá de Rocha, do Uruguai, grande salve, seu São Roberto, o Cairon, lá de Variedades, Marcos Paiva, seu Vilso Manto, lá de Caxias do Sul, um grande abraço, seu Vilso. O QRA Paiacã, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Elton Vanderton Braga, também lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, o Valdir Ribeiro, de Aguacuara, da Bahia, grande amigo Valdir, Wilson Poli, lá de Jundiaí, São Paulo, João Andrade, o Adriano Carvalho, de São José dos Pinhais, aqui do Paraná, a Edileu Zafarias, o Erivão Oliveiras, meu amigo Luiz Paulo, lá de Itajaí, Santa Catarina, é Claudinei Summer, Roberto Serviço e Manutenções, lá de Maceió, do Alagoas, o Cleiton Kell, é o Júnior Moura Moura, lá de Aracaju, do Sergipe, o Hamilton Amaral, Kelly Gustavo e Beto Azevedo, um grande salve para vocês, e meu amigo Moacir Especi, lá de Bajé, Rio Grande do Sul. É isso aí pessoal, esse é o pessoal que está mais antigão com a gente, a gente quer deixar esse salve bem grande, por um ano do nosso canal, que a gente fez aí, e a gente quer fazer também, as pessoas que estão acompanhando, dando força para a gente aí, estão incentivando a gente a continuar no canal, a lutar aí nessa peleia danada, e aí temos essa rifa aí, que a gente quer apresentar hoje aí, algumas fotos da miniatura do Fênix, ainda não está 100% pronta, ele fez uma e já vai entrar em processo de fabricação da outra, porque até então não tinha moldes nem nada, ele começou meio do nada assim, fez a primeira, para ver como ficaria, a gente vai mandar umas fotos para vocês aí, ele já vai partir para a fabricação da segunda da rifa, aí vocês sabem, quem tiver interesse aí, está a descrição do WhatsApp, vai estar aí embaixo na descrição do link do WhatsApp. É só entrar lá gente, se não quiser ficar no grupo, porque às vezes muito grupo é ruim mesmo, é só me chamar no privado que eu passo as orientações, como é que funciona, é bem simples, mas vai ser de grande ajuda para a gente isso aí pessoal. A gente quer falar também aqui do pessoal que está ajudando aí, nos gritos que a gente mandou fazer aí, que são umas canequinhas bacanas aí, para dar para o pessoal que a gente encontrar na estrada aí, né, é, o Manuel Oliveira aí, que é o fabricante da, Valdeir Manuel, esse é o fabricante das miniaturas aí, é, como é o nome da cidade? De Laranja da Terra. Laranja da Terra, lá no Espírito Santo aí, um grande salve aí, um profissional competente aí, está trabalhando com muito amor, com muito carinho, que se dedicou a fazer. Também tem o canal que se chama Valdeir Manuel, você pode procurar no YouTube lá, é Valdeir Manuel, né, aí veio o trabalho dele, é muito bom o trabalho dele, ele é marceneiro, trabalha com móveis, é, faz as miniaturas, muito excelente o trabalho dele, a gente está muito satisfeito com o trabalho dele aí, o pessoal também tem gostado bastante, tem elogiado os que já viram as fotos, né, e a gente vai fazer isso aí específico, mostrando, é, o trabalho dele ali na miniatura aí, como foi muito bom, muito excelente o trabalho da miniatura. Pessoal, então é isso aí, tem mais um pessoal que quer deixar um salve bem grande, que é o pessoal que está acompanhando, está incentivando a gente aí, que é o Sérgio Gili, o Gerson Gauke, o Edivaldo Martins, Ades Campinas, São Paulo, o Júlio Pereira, de São Paulo, Josinaldo, Rotas Brasil, o Júlio Radani, de Caxias do Sul, o Zé Zito Paz, Eduardo Cruz na Estrada, Edilson Santos, São Vicente, São Paulo, meu amigo Luiz Versoloto, o Kleber Silva, lá de Goiânia, Pernambuco, salve, ó, pra você, meu amigo Kleber, pra você, pro Marcos Paulo aí também, e o Roberto aí, ó, salve bem grande a vocês aí, que Deus abençoe todos vocês aí. O Lafayette Urbano, o Carlos do Mundo GPS, grande salve, meu amigo Carlos, ó, tamo junto aí, você sempre indicando o caminho pra gente, é o melhor caminho a seguir aí, com esses GPS maravilhosos aí, já preparados pra caminhões, que é muito importante pra gente aí. O Oswaldo Donce, meu Roberto, Roberto Kilman, o Giri Muncigano, o Erlenderson Gonçalves Lodi, o Antônio Lopes, da Teresina do Piauí, Jorge Lima, meu amigo Vânio Lopes, lá de Goiânia, Goiás, o Joaquim Joaquim, Clésio Pagliari Jr., de Jaú, São Paulo, grande salve, meu amigo, que passou o Carnaval, aí as coisas se chame aí, você consiga aí, conseguir aí, então, o trabalho aí, que você tá, busca um trabalho aí, que Deus te abençoe muito, que tudo vai dar certo aí, meu amigo. O Michel Santos, o Daí Sávio Margote, o Lisandro Luiz Sestori, o canal Pés no Chão, de São Paulo, grande amigo Pés no Chão, ó, show de bola os vídeos aí, ó, essa selva que você anda aí é terebrosa, hein, muito bom, cara, um grande abraço pra você aí. O Edson Sandin, o Leandro Dallagnoli, o Jade Sween, o Marco Reistron, tem mais gente aqui, gente, Humberto Casari, Vicente Ribeiro, o meu amigo Marinaldo Júnior, lá de São Luís do Maranhão, o Valério Ruar, o Matheus Teodoro, de Murem, Minas Gerais, grande abraço, Matheus, o Dimas Reinaldo, o Marcio Antônio Rebouças, o Fernando Lima, o Ronaldo Azevedo, o Luiz Versolato, o V8 PUC, José Carlos, Maria Aparecida Abreu, Paraná Getúlio, Romildo José, o Leor Pereira, Fernando Júnior Souza, Anderson Maciel de Góes, pessoas que estão aí interagindo com a gente, a gente agradece aí, essa força que estão dando pra gente. É, o JC Tonaldo, o Flávio Monte, Naldo do Vlog, Zé Carlinhos, Zé na Estrada, ô meu amigo Zé Carlinhos, grande abraço, hein gente. Aí é lá de Poços de Cadas, nas Minas Gerais, gente. Zé Carlinhos aí, tem seu canal aí, um canal muito interessante, muito show de bola, gente. O Marinheiro da Estrada, lá de Maravilha, Santa Catarina, também canal excelente, faz vídeos maravilhosos. O Gelson Augusto, Magnói da Barbosa, Jorge Damácio, Cláudio Roberto de Almeida, lá de Itatuí, São Paulo. São Jorge Damácio, aqui de Curitiba, Paraná, pessoal. A Terezinha Tabosa, também aqui de Curitiba, do Paraná. Salve, bem grande Terezinha. Também tenho canal. Canal, ó, beleza. O Djalma Torres, nós na estrada, ó, nós na estrada. A Nani e o Xande, ó, um salve bem grande, um abraço imenso pra vocês aí, ó. Tá bom? O Cícero Ferreira, lá de Maceió da Alagoas. Grande abraço, amigo Cícero. Tudo de bom pra você, que Deus abençoe. Pessoal, essas são as pessoas que a gente queria dar um salve aqui, porque é muito importante vocês que interagem com a gente, conversam, trocam essas ideias. Claro que tem muito mais, né, gente? Tem muito mais, gente. falar o nome de todo mundo, mas cada um está no nosso coração. Esse é o que importa, né, gente? É bastante gente pra gente falar aqui, vai ficar cinco horas de vídeo. Então, aí, um pouquinho, o campo largo, né, nós estamos aqui no posto. Deixar aquele joinha pra mim nos vídeos é muito importante. Se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. e a gente agradece de coração a todos vocês. Muito obrigado aos novos inscritos, as pessoas que estão se inscrevendo, a todos que estão aqui. E vamos para o vídeo pra vocês conhecerem as fotos da miniatura como está ficando, gente. Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp, gente, que a gente esclarece as dúvidas. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Valeu! Jainha, gente! Eu vou fazer um vídeo seguinte, vou fazer um vídeo a cabine, ó, eu já dei um primer nela aqui, aí tem que botar o... aqui em cima tem um vidro, né, botar os vidros nele, botar a grade, essa parte aqui já está pronta, essa parte dele aqui entra aqui dentro, essa parte aqui ela vai aqui dentro, aí depois que eu fizer isso aqui, ele já está pintado, aí eu vou colocar o teto, colocar o teto e passear a massa aqui, fazer os acabamentos, os acabamentos necessários, botei o adesivozinho ali do internacional, botar as lantéas, para-choquezinho, e aí e aí e aí e aí E aí, Marcos, ó, ó o bichinho como é que tá, ó, coloquei a parte vermelha aqui de baixo que tava faltando, coloquei o quebra-sol, que você não tinha visto ainda, interior do bichinho tá ok, só falta instalar o volante, coloquei os tanques, instalei a quinta roda aqui, ó, show de bola, e agora eu tô fazendo, ó, os paralama, fazer o paralama aqui, ó, instalei aí a escadinha, e falta o que ainda, aquele, aquela parada do ar aqui, ó, que falta ainda, mas aí, é isso aí, deixa eu deixar uma rodinha, rodinha de borracha, ó, Coisa linda!